Música Questão do Enem 2016, uma questão sobre ligações intermoleculares. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte única dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Você tem aí a fórmula estrutural do tensoativo e também uma representação esquemática desse tensoativo. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Este arranjo é representado por... e aí ele quer que a gente marque o item correto. Então vamos lá. Vamos revisar aqui como é a estrutura dos tensoativos. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção para sinônimos. Esse termo tensoativo tem dois sinônimos. Tensoativo é sinônimo de surfactante, surfactante, que é sinônimo também de emulsificante. Emulsificante. Um tensoativo, surfactante ou emulsificante, eles diminuem a tensão superficial da água. Então, por exemplo, se você misturar água e óleo, água e óleo são dois líquidos imissíveis. A água é um solvente polar. Já o óleo é um solvente predominantemente apolar. Então, polar com apolar são imissíveis. Formam uma mistura heterogênea com duas fases. Você lembra da regrinha? Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Mas se você quiser fazer água e óleo se misturar, basta você colocar um sabão. Ou daqui a pouco eu vou falar também um detergente. Se você colocar sabão, detergente, na presença de água e óleo, quando você agitar, você formará uma emulsão. Daí o termo emulsificante. Uma emulsão de óleo em água. Serão micro gotículas de óleo dispersas na água, formando um tipo de coloide, chamado de emulsão. Então, um tensoativo, um surfactante, um emulsificante, diminui a tensão superficial da água, permitindo, por exemplo, que água e óleo se misturem. E o que é um sabão? Quimicamente falando, um sabão é um carboxilato. Por que esse nome carboxilato? Porque ele é derivado de um ácido carboxílico. Você sabe que um ácido carboxílico é C-dupla-O-OH. Um ácido carboxílico, quando ele reage com a base, forma um sal e água. Um sal orgânico, um sal derivado de um ácido carboxílico, que é chamado de carboxilato. Está aqui um carboxilato de sódio. Quando você coloca em água, esse sal orgânico se dissocia, liberando o cátion e separando o cátion do ânion. Então, o sabão, ele tem uma longa cauda apolar, que é lipofílica. Essa parte lipofílica, ela interage com gordura. E tem uma cabeça, que a gente chama de carboxilato, que é polar, que é hidrofílica, interage com a água. Então, quando você coloca água, óleo e um sabão e agita, a cauda apolar vai interagir com o óleo. A cabeça polar vai interagir com a água. Então, você vai permitir que se forme ali uma emulsão entre aqueles dois líquidos. Não é apenas um sabão que é um tensoativo, ou sufactante, ou emulsificante. Pode ser também um detergente. Existem vários tipos de detergentes. Eu destaquei aqui os dois mais importantes, que são o detergente aniônico e o detergente catiônico. O detergente aniônico, ó, ele tem uma cabeça negativa. Uma cabeça que é um ânion. Daí o nome detergente aniônico. E o detergente catiônico tem uma cabeça positiva. Daí o nome detergente catiônico. O detergente aniônico mais comum é um sulfonato. Sulfonato é o SO3-, ele é derivado de uma função orgânica chamada ácido sulfônico, que é o SO3H. Quando você reage um ácido sulfônico com a base, produz um sal e água. Esse sal é um sulfonato de sódio. Dissocia em água, libera, separa o cátion do ânion. E aí, esse detergente também tem uma longa cauda polar para interagir com o óleo ou com a gordura. E uma cabeça polar para interagir com a água. Esse detergente aniônico é muito comum na cozinha da nossa casa. Aquele detergente para limpar a louça, lavar os pratos, ele é um detergente aniônico, é um sulfonato. Mas existem também os detergentes catiônicos, onde o mais comum é o sal quaternário de amônio. No sal quaternário de amônio, o nitrogênio foi com quatro ligações. No caso aqui tem três hidrogênios, mas a cauda apolar fica com quatro ligações. Quando o nitrogênio tem quatro ligações, ele é positivo. No caso aqui, é um sal quaternário de amônio que se dissocia, separa o cloreto do cátion. Tem também uma longa cauda polar para interagir com o óleo ou com a gordura. E uma cabeça polar para interagir com a água. Então, esses compostos, outro termo também que é bom que você conheça, a gente chama essas moléculas de anfipáticas ou anfifílicas. São moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Esse prefixo anf, lá dos anfíbios, significa duas, né? Dois. Então, eles têm uma parte apolar e uma parte polar. Então, substâncias anfipáticas ou anfifílicas geralmente são moléculas grandes com uma longa cauda apolar e uma cabeça polar. Isso ocorre tanto com os detergentes quanto também com o sabão. E aí, quando você coloca um sabão ou um detergente dentro da água, dentro de um recipiente com água, se a gente conseguisse visualizar as moléculas, como é que elas estariam organizadas na água? Vamos imaginar que nós temos aí um recipiente com água, aí o nível da água, e aí eu coloco, como a questão está falando de um sabão, vamos raciocinar com um sabão, que é um carboxilato. Quando eu coloco o sabão na água, como é que ele se organiza na água? Pessoal, a longa cauda apolar vai ficar para fora da água, porque ela não interage com a água. E a cabeça do sabão, que é o carboxilato, vai ficar dentro da água, interagindo com a água. Então, é assim que se organiza um sabão quando você o coloca na água. A cabeça polar, que é o carboxilato, fica dentro da água. E a cauda apolar fica para fora. Mais uma molécula, vamos lá. Está aqui a longa cauda apolar, que nesse caso aí são 18 átomos de carbono, e a cabeça polar interagindo com a água. Qual é o tipo de ligação intermolecular que se forma entre a cabeça do sabão e a água? São ligações de hidrogênio, também chamadas de pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, porque nós temos aí, ó, esse C dupla O da carboxila, ele vai formar com a água pontes de hidrogênio. Só que nós temos também esse oxigênio negativo. Esse oxigênio negativo, ele é um íon. Um íon e a água formam uma ligação intermolecular mais forte do que pontes de hidrogênio, que é chamada íon dipolo. O nome já diz tudo. É uma ligação intermolecular entre um íon, que é esse oxigênio negativo, e uma molécula polar, no caso da água, uma molécula dipolar. Uma molécula que tem uma ligação polar com um dipolo parcialmente positivo e um dipolo parcialmente negativo. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, lá na água, o oxigênio fica parcialmente negativo e o hidrogênio fica parcialmente positivo. Então, está aqui as interações intermoleculares que se formam entre a cabeça do sabão e a água, pontes de hidrogênio, e interações do tipo íon dipolo. Então, qual é o item que está mostrando aí para nós essa organização que se forma quando um sabão é colocado em água? Analisando a prova amarela, não é o item A, porque no item A, a cabeça do sabão é que está para fora da água e a cauda do sabão para dentro da água. Não pode, porque a cauda do sabão é apolar, ela é lipofílica e não hidrofílica. O item B está falso, porque tanto a cauda quanto a cabeça do sabão está para fora da água. No item C, que na minha prova amarela aqui é o item correto, está exatamente esse nosso desenho. As caudas do sabão para fora e as cabeças do sabão para dentro da água. No item D, a cauda e a cabeça do sabão estão dentro da água, lá no fundo do recipiente precipitado. E no item E, a cauda e a cabeça também estão dentro da água. Então, questão muito interessante, porque revisa aí para nós, sabões, detergentes, aniônico, cationico, tensoativo, sulfactante e emulsificante, que são substâncias que diminuem a tensão superficial da água, e substâncias anfipáticas ou anfifílicas, que são moléculas grandes, que têm uma parte apolar, para interagir com óleo ou gordura, e uma cabeça polar para interagir com a água. Questão muito interessante, marcamos aí a letra C de casa. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto